23 mil Porta 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal? Beleza? Fiz presente, continuação aqui do banheiro. Começamos as peças claras, né? E o encontro daquelas clareiras ali, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que ficou o acabamento, tá? Aí, galera, ó, o acabamento é o seguinte, ó. No encontro das peças, tá vendo, ó? Tem que ficar bem acabadinho, tá? Com a lixa brilho d'água lá, você dá o acabamento aqui, ó. Fica bem acabado, só que tem que deixar um espacinho, tá vendo? Tem que deixar uma folga pro rejunte penetrar aqui, ó. A gente tá deixando uma folguinha de 1, né? Um pouco menor do que a junta. Aqui a junta é de 1,5, tá vendo? Junta de 1,5. Em vez de deixar 1,5 aqui ficar muito largo, eu deixo 1, que é exatamente o clipe quebrado da 1, da 1 milímetro. Então eu deixo 1 milímetro de fora a fora. Dá um acabamento perfeito nas peças, ó. Olha como é que vai ficar. Agora é só rejuntar ali. Show de bola. E aqui, pessoal, estamos colocando as peças, agora vamos continuar essa parede pra cima.